Olá, esse é o Que Teoria? Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. Hoje vamos falar de Warren Weaver, que é co-autor do livro Teoria Matemática da Comunicação, publicado em 1949, em um contexto de pós-segunda guerra mundial, quando várias teorias da comunicação também estavam emergindo. Como os homens se comunicam uns com os outros? Com essa simples frase, o autor inicia seu texto, que tem uma leitura objetiva, que apresenta conceitos mais simples no começo e, aos poucos, vai aprofundando. É um texto claro, de fácil compreensão. Nesse texto, o autor tem como objetivo descrever como a comunicação funciona, sendo a mesma uma transmissão de informação de uma fonte até o destinatário, através de um canal. Weaver também expõe os três problemas da comunicação, que são eles, semânticos, de influência e problemas técnicos. O semântico diz respeito à interpretação dos sentidos envolvidos na comunicação. Já o problema de influência apresenta como o significado influencia o comportamento de quem recebe a mensagem. E, por último e mais importante, o problema técnico, relacionado à precisão na transferência de informação que o emissor transmite para o receptor. A teoria matemática da comunicação tem como objetivo medir a quantidade de informação que é suportável por um canal em dadas circunstâncias, analisar previamente e corrigir ruídos possíveis de acontecerem. De modo geral, Weaver apresenta em seu texto que a comunicação é uma maneira de uma mente influenciar a outra. E para o autor, a informação refere-se ao que você poderia dizer. É como se fosse uma medida de sua liberdade de escolha ao selecionar uma mensagem. Na transmissão de sinal, existe o que chamamos de ruído. Esses ruídos caracterizam-se como alterações não desejadas, como, por exemplo, um conjunto mais variado de sinais. E com isso, podemos entender melhor o conceito de entropia, que é o grau de casualidade em uma situação, ou seja, as várias possibilidades de transmissão da informação, uma liberdade de escolha na hora de construir a mensagem. Dessa forma, percebemos que a comunicação é muito abrangente. E por isso, não podemos defini-la por conta dos diversos tipos de influência que a mensagem pode receber no decorrer do canal até chegar ao seu destino. E, por fim, concluímos que essa teoria é mais objetiva comparada a outros autores de comunicação, pelo fato de poder ser resumida em um esquema ilustrado na página 27 de seu livro, A Teoria Matemática da Comunicação. Muito obrigada por ouvir nosso podcast. E até o próximo episódio.